Olá! Vou contar-lhes a história da gatinha Miau-Miau. Ela vive numa quinta e gosta muito da sua dona, a Rosinha. Falar do livro é muito especial para mim, porque este livro, se apareceu, foi em honra e em memória da minha mãe e da minha irmã, Fernanda, que devem estar lá muito contentes por este livro ter aparecido. Sou cigarra cantadeira. O que é que eu posso dizer da minha irmã? Que a adoro, que ela tem muito talento, que é uma história muito engraçada e para o fim a que se destina, então é sensacional. A Sandra Barata viu e leu e adorou a história e as pessoas da Associação Abrigo foram fantásticas e eu como não queria, como isto é, em honra da minha mãe e da minha irmã, todos os direitos foram para ela. A Sra. Doutora Maria de Baboso foi fantástica, disse logo, sim senhor, vou apresentar. É uma ideia muito interessante, visto que é um livro muito bem feito, muito bonito, numa linguagem simples, muito clara e muito agradável, que ainda por cima, ilustrado por uma série de crianças e muito bem ilustrado, ficou um livro muito, muito, muito bonito. Eu tenho que participar neste projeto. Tenho apenas que falar da felicidade que estou a sentir neste momento e que senti durante esta pequena festa de lançamento do livro da gatinha Miau Miau, da minha querida amiga Isabel Valmar. Felicidade por saber que os artistas como ela dedicam parte da sua vida a contribuir para fins deste tipo que tanta falta nos fazem. Tive uma quantidade de amigos que ajudaram. A Espiral Azul, com a Tocha, com os Tocha, João e o Gé Manel Tocha, o Carlos Sánchez que fez a música e o João Loi que interpretou o Sapinho. Esta sessão de hoje, do lançamento do livro da Isabel, foi uma coisa bonita de se ver e comovente até. Estou bastante comovido com tudo o que se passou nesta sala hoje. Alguns dos bichinhos que aparecem no livro existiram realmente. Estávamos na Sobreda, numa quinta, onde existiam estes bichinhos, o burro manjerico, a vaquinha estrelinha e a cabra. E um dia resolvi fazer uma história e então apareceu a gatinha Miau Miau. Sobretudo é interessante porque é feito para ajudar uma instituição que é extremamente importante, a abrigo, que vai construir um centro para estudar as condições de melhoria das crianças que estão numa situação de crise, ou que são abandonadas, ou que não têm a possibilidade de ser devidamente cuidadas. mas ligado também a um movimento a que eu estou ligada há muito tempo, que é a emergência infantil, que nasceu em Faro com o doutor Mugilio Lisboas. E acho que isso é muito interessante. É uma ótima prenda de Natal e com certeza não vão deixar de contribuir com os autores da ideia nesta magnífica ação de solidariedade, desta vez que tocou aos mais pequenos. A autora eu já a conheci há muitos anos, era a filha de um professor lá do meu colégio e tinha muita ternura, muita simpatia por ela e além disso até como profissional na televisão. A todos bem hajam e comprem o livro porque todos os direitos de todos é tudo para a Associação Abrigo para as Crianças Desprotegidas. Obrigada. Não faço como a turma, trabalha todo o verão Eu vivo só de cantigas, eu vivo só de cantigas Vou cantar o frato de um céu Vou cantar o frato de um céu Obrigada. 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 Obrigada.